MÚSICA 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 Eita, Damião, ó Deve ter uns 100 a 150 reais ali, ó E aí? Vamos pegar Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer que eu vou dar 2 reais lá Aí eu vou, que eu vai por trás E me empurra que eu vou cair em cima do chapéu Aí no que eu cair em cima do chapéu Eu pego o chapéu e abro na carreira Aí enquanto eu corro, tu vai correr atrás de me ensinando o pessoal Quando eu fui atrás, tá bom? Tô por? Porra, mano, se eu pegar aquele chupeta de baleia Eu ia matar ele de porrada, ó Se eu pegar aquele baitolo, eu ia fazer ele virar onda, mano Porra, mano, a ratinha Quase uns 200 reais naquele chapéu, e agora? Bora cantar de novo pra ver se a gente consegue recuperar aquele dinheiro Bora! Caraca, bicho, aqui tem um recifal, ó E aí, agora dá pra gente comer, dá pra gente andar da lava aí, ó E aí, companheiro, rapaz, tu conhece algum piloto aqui em Itaícuba por nome de Arimateia? Rapaz, eu conheço, ele mora lá no décima quinta Agora de Arimateia, é um magro, assim, meio alto É esse mesmo, é lá onde ele mora, eu sei, conheço ele E aí, quanto é que tu cobra pra deixar nós lá na casa dele? É 30 reais a corrida 30 reais? Vambora, a gente vai lá E aí, quanto é que tu cobra pra deixar nós lá? E aí, quanto é que tu cobra pra deixar nós lá?